A prisão das duas goianas que tiveram as malas trocadas no aeroporto de São Paulo deixou passageiros com a pulga atrás da orelha. Poderia ter sido qualquer um de nós. Qualquer um da gente mesmo. Muita gente já está mais atenta e adotou até algumas medidas na hora de despachar a bagagem. O Jean está indo para Florianópolis. A bagagem foi despachada, mas antes ele tirou foto dela e do comprovante de identificação que foi colocado. Também guardou a via dele. Com essas últimas notícias com as brasileiras presas na Alemanha, até as autoridades brasileiras pediram para a gente ter essa atenção com filmagem, fotos das bagagens para que se por acaso acontecer uma situação parecida com essa, a gente tenha como provar que a gente entregou a bagagem nas suas devidas condições. André e a família estão de mudança para Belém. Foram seis malas despachadas. Eles não tiraram fotos porque acreditam que dentro do Brasil a possibilidade de trocar etiquetas seja pequena. Mas optaram por bagagens bem coloridas para não serem confundidas. As malas coloridas é mais fácil de identificar, principalmente quando vem na esteira, para a gente conseguir pegar elas mais rápido. Também saber que são as nossas malas ali. Mas seja dentro do Brasil ou no exterior, este especialista em direito aeronáutico pontua cuidados básicos para evitar problemas. Como passaram as goianas que tiveram a identificação das malas trocadas e acabaram presas na Alemanha, suspeitas de transportar drogas. É importante tirar foto da mala, guardar a sua cor, tirar foto do ticket e principalmente tirar foto da pesagem da mala, uma vez que ela é colocada em cima da balança. Isso é importantíssimo. Uma vez que você chegar no exterior e for receber as suas malas, verifique se o peso está correspondente, se ela não está muito mais leve, muito mais pesada. Verifique se ela não está danificada de alguma forma ou que ela possa ter sido mexida. Não tem mais aquela figura daquelas pessoas que conferiam os tickets como eram antigamente. E se você desconfiar do que quer que seja, por favor, chame a empresa aérea, chame a segurança. Além de todas as recomendações de segurança, uma outra sugestão para reforçar é comprar um rastreador e colocar em um local seguro dentro da mala. Ele custa menos de 30 reais e com ele o passageiro consegue monitorar o trajeto da bagagem. Isso através de GPS pelo próprio celular. Viagens internacionais precisam de cuidados extras, não só com bagagem. Procure antes de qualquer viagem, saber quais são as autoridades para quem você pode, quem você deve procurar em uma situação de emergência, qual que é o consulado, se eles disponibilizam advogados, qual que seria o custo de tudo isso. Isso daí chama-se planejamento de viagem. Isso aí também coopera com a sua segurança e principalmente a segurança de sua família. Karine viaja bastante. Ela tem família fora do Brasil. Nunca teve problemas com as malas, mas sempre foi extremamente prevenida. Sempre que eu viajei, eu sempre me preocupei. A hora que eu vou ao banheiro, no aeroporto, a mala entra comigo para dentro do box. Se eu estiver na sala de espera, eu estou com a mala aos meus olhos ou com os pés sobre ela. Então, os cuidados com a mala de mão também acho que deve existir para a gente não ter esse risco das malas serem trocadas. Ah, só mais uma dica falando ainda de tirar fotos para prevenir, para saber qual mala é a sua. Mande também para um amigo, para o caso de você ter algum problema com o celular. Obrigado por ter me lembrado, que agora eu vou enviar também para alguém. Nossa, está todo mundo cismado demais. Isso gera até uma crise nesse mercado de viagens, porque fica todo mundo receoso. É, bons tempos aqueles em que a mala apenas era extraviada, né? Por incompetência da empresa, geralmente, ela sumia. Agora, esse negócio do rastreador da revana é uma dica boa, hein? Compra em site chinês, paga baratinho. Se ela for extraviada, aparece lá no seu celular. Bom. 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 Bom.